A neuralgia do nervo trigêmeo, lembrando que é o nervo que dá a sensibilidade da face e é dividido em três ramos, ele tem um tratamento clínico inicial que é muito importante. Nós utilizamos medicamentos por via oral e também medicamentos por via tópica e às vezes a combinação dos dois. No tratamento pela via oral, nós temos prioritariamente o uso de anticonvulsivantes, que nesse caso são neuromoduladores. E a família da carbamazepina e da oxicarbazepina são, na maioria dos guidelines dos estudos que estão publicados no mundo inteiro, a primeira escolha. Mas isso não quer dizer que a gente não associe outros anticonvulsivantes, outras drogas relacionadas a dores neuropáticas, dores de nervo. E a dose vai depender da resposta e da tolerância de cada paciente. Não usamos anti-inflamatório para tratamento da neuralgia do trigêmeo, não funciona. Nós utilizamos aqui drogas que tenham atuação em dor neuropática e também algumas drogas que são analgésicos que funcionem em dor neuropática. O seu médico vai ter condição de escolher o melhor. Então automedicação, analgesia, que se faz comumente para outras situações, não vai funcionar para a neuralgia do trigêmeo. O uso tópico, o grande carro-chefe ainda é a lidocaína, que pode ser colocada em forma de emplastro, que se gruda à noite, na região que está dolorosa, ele pode ser cortado e aplicado na face por 12 horas durante a noite, ou o uso de gel transdérmico, que aí varia. Nós temos gel de amitriptilina com lidocaína, de ketamina, acetamina com lidocaína. Nós temos amitriptilina com lidocaína e eles são muito seguros e podem ser usados na face, inclusive durante o dia. Então esse tipo de tratamento é a base do tratamento clínico para a neuralgia trigeminal. Quando isso não consegue um controle adequado, nós vamos somando com procedimentos invasivos, que vão dos minimamente invasivos até alguns procedimentos neurocirúrgicos.